Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Legenda Adriana Zanotto Estamos aqui hoje na Vila dos Pescadores, na Pescados Havaí, que é a mais nova parceira da Lagoa TV. E a gente veio hoje aqui cedinho para conhecer de perto essa peixaria aqui, que é uma das mais tradicionais aqui da Vila dos Pescadores. Vamos conversar um pouquinho aqui com a Paula Antiqueira, que é filha do Paulo e da Eva, que são, obviamente, os pais dela e donos da Pescados Havaí, juntamente com ela. Porque a Pescados Havaí é conduzida em família. Paula, bom dia, primeiramente. Obrigado por estar com nós aí na Lagoa TV. Espero que essa parceria aí renda muitos frutos para ambos, eu tenho certeza. Paula, teu pai, não está aqui no momento, a tua mãe está na função ali, teu pai está pescando, né? Desde quando? Quanto tempo já existe já a Pescados Havaí? Bom dia, Feijão. Isso, a gente está faz uns dois anos já na função de peixe. Cada ano a gente procura melhorar. No ano passado, na Semana Santa, a gente já trabalhou, com bastante movimento, assim, procura. O meu pai está na Lagoa, porque ele pesca, a gente pega os peixes dele, ele traz para nós os peixes. E é isso, a gente trabalha em família, todo mundo se ajuda. Vamos se ajudar um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nos físicos. Eu não entendo nada de peixe, meu, mas está chegando a Sexta-feira Santa, o cara tem que dar. Eu sempre pego... Aqui tem, ó, isso aqui é violinha, né, Paula? Isso, isso, violinha fresquinha. A gente sempre tem, toda semana, peixe novo. Agora, pessoal, agora para a Sexta-feira Santa, o que o pessoal pede mais? O que o pessoal costuma comprar mais, assim, de peixe? O pessoal procura bastante atraíra, a viola. Isso aqui que é atraíra, não. Não, não. Não, a curvina. O camarão. O camarão sai bastante. Sai bastante. Também tem tilápia. É muito peixe. É verdade, é bom. E tu pesca também, Paula? Não, eu sou só amadora. Aqui, então, aí, ó, tilápia, traíra. Isso. O que é aquele... Opa, o que é esse daqui? Esse é o filé de rosado, ó, uns peixes bem grandes. Nossa, mãe, aí, ó, filé de rosado, aí. E outra, não tem desculpa para a gente não aproveitar. Ah, tem o bolinho de peixe, né? Não tem desculpa para não aproveitar, ó. Aceita a máquina de cartão. Horário de funcionamento, de que hora, que hora? Aqui a gente fica das oito até oito, nove horas da noite, é tranquilo. Podem ligar, se chegar aí, a gente não está. Se precisar de um peixe fresquinho, liga, que a gente tira para vocês. Entrou outro dia, já está descongelado. Porque tem a facilidade de que é na casa, eles moram na mesma parte onde tem a pescada. Como é em família, então a gente vai colocar na tela aí o telefone para quem quiser ligar, deixar alguma coisa reservada, porque agora sabe, correria, né, que tem a questão da sexta-feira santa. Então, a gente vai deixar na tela, o pessoal liga aí para reservar aqui com a Paula, reservar com a dona Eva aí o seu peixe da sexta-feira santa. Tem, eu estava dando, o que é bem legal, só para tirar uma dúvida, e eu gosto muito. Qual é o preço que está a violinha? A violinha está 20 reais. 20 reais, aí é um pedaço. Cara, isso aqui é uma maravilha de fazer fritinho, né? Fritinho com uma cervejinha, mas na sexta-feira santa não pode beber, né? Vai com vinho, com manhã, com vinho fica bom. O feijão, bêbado, quer sempre misturar tudo. Então, aqui, a gente está hoje aqui, vendo, conhecer, e é o mesmo convite que a gente faz a vocês aqui, né? Um ambiente bem legal. Não tem dificuldade de achar, né? Como vocês podem ver nas imagens aí, aqui na Vila dos Pescadores, número 166, né? Então, fazemos o convite para você vir também para cá para conhecer a Pescados Havaí, e aproveitar e comprar o seu peixe fresquinho aí, né? Pode ligar para o telefone que está na tela e fazer o seu pedido, reservar, né? Porque a procura é grande aí, principalmente agora na questão da sexta-feira santa. E em breve a gente vai estar fazendo promoções aí também, junto no programa do feijão, nessa parceria aí, quando vem alguma coisa, a gente dá de presente para você aí, da audiência aí, na semana da sexta-feira santa. Paula, te agradecer por estar nos recebendo aqui, a dona Eva mais tímida, já ficou lá dentro lá. A Paula também é tímida aí, mas já vincarajou um pouco mais. Agradecer também ao Paulo, que depois que voltar da lagoa aí, vai poder estar olhando o vídeo aqui, agradecer a vocês por ter aberto as portas da Pescados Havaí para a gente. A gente que agradece e esperamos todo mundo para vir garantir o seu peixe da semana santa. Garantimos o melhor preço e sempre tem um descontinho. Show de bola, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.